Adolá Rema, que prazer ver você comemorando aniversário, 20 anos! Impressionante, eu não peguei os 20 anos, mas peguei quase né? Nos 15 certamente peguei. Os 20 chegaram né? E mantendo qualidade, mantendo uma qualidade excepcional de uma carta maravilhosa, eu quero duas perguntas rapidinhas suas. O pior e o melhor momento? Olha, o pior momento, ele vive de vez em quando conosco. Ele se repete, chama câmbio. Se chama Brasília. Certamente, certamente, é isso mesmo. Então, mas os bons momentos são muitos. São muitos né, Vlad? Como este, como este. Não, esse aqui é uma glória com os filhos trabalhando juntos. Exato. Isso é muito gratificante. E são muitos momentos de alegria. Que legal. E passagens interessantes, algumas eu vou contar durante um rápido relato. Ah, que legal, bárbaro, bárbaro. Na verdade, eu sempre digo, graças a Deus, as alegrias são muito maiores do que as três três lá. Que bacana. E a gente tem que superar. Quando o balanço está a favor, o Jesus sabe, nós estamos num momento, o mundo vem vivo. É, momento difícil. Mas vocês nos ajudaram bastante, com certeza. Não, claro, esse é nosso papel. Porque eu sempre digo, eu vou repetir isso, a mídia não foi feita só para vender a nossa mídia, para promover o vinho. É isso mesmo, é isso aí. E a todos, consequentemente. Obrigado, Adolar. Parabéns e cem anos mais pela frente aí. Obrigado. 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 Obrigado.